Música Deus ouviu os seus momentos Como também o teu pensado Deus está sempre ao teu lado Não precisa mais te olhar Deus ouviu os seus momentos E eu posso entrar Porque tu és semente de amor Não, não, não Deus ouviu os seus momentos Essa culpa vai cessar E o que eu não vai saber Que Deus é o amor do céu E Deus ouviu os seus momentos E Deus ouviu os seus momentos E nunca vai te abandonar E nunca vai te abandonar A tristeza ou a alegria Seja noite ou dia Deus ouviu os seus momentos Deus ouviu os seus momentos E nunca vai te abandonar